E o ano de 2019 começa a mil por hora aqui no Knaip na TV. Estamos no nosso desafio Knaip e eu trouxe hoje pra vocês diretamente do mundo do funk, MC L. Da Vinci, MC Rick, MC Delano e MC Deni. Mas por uma coisa diferente, a gente tá numa pista de kart e vamos fazer uma corrida. E é claro né, que eu vou dar um coro neles. Então roda a vinheta, produção! E que eles sabem cantar, você aí de casa já sabe disso, mas será que acelerar eles sabem? Então vem pra cá meus parceiros, chega aí galera, tamo junto. MC L. Da Vinci, Delano, Deni e MC Rick. E é o seguinte, vocês estão preparados pra acelerar hoje? Tô demais, tava treinando ontem. Não que eu acelerei não, mas vamos arrebentar nos pagos. E você? Não. Primeira experiência, vamos ver como é que é. E é o seguinte, eu quero primeiro uma retrospectiva aqui, eu quero saber como é que foi o ano de 2018 pra cada um de vocês. Ah mano, pra mim foi muita luta, diverti bastante também. Fez um hit? É né, fiz um hit, tô aí fazendo outro, espero que vocês gostem aí, que gostem das minhas músicas, meus trabalhos. E que pra 2019 a gente venha com tudo, graças a Deus e é isso. Pra você Delano? Ah, foi um ano bom, bastante trabalho também. É, lançamos clipes também esse ano, estamos com o projeto de lançar um clipe agora por mês, 2019. Seguimos aí, trabalhando. Denim, um ano diferente, um dos melhores da minha vida, ganhei muita experiência e tem muitos projetos novos pra vir pra 2019, música sem palavrão, sem... Pra todos os públicos, vamos mudar, que Deus abençoe e vamos que vamos. Ô mano, o meu é o mesmo dos caras, tá ligado? Como nós é tudo música, então é a mesma meta. 2018 foi um ano de muita correria pra todos nós aqui, 2019 é um ano de mudança, tá ligado? E vocês é o seguinte, vocês são conhecidos aqui, Minas Gerais inteiro, Brasil inteiro, são considerados os melhores MCs aqui de Minas, então tô se tornando aí um dos melhores MCs do Brasil, eu quero saber como é que vocês se lidam com o sucesso que veio em 2018. Ah mano, eu não sei te explicar isso não, na real. É, porque é uma coisa que eu venho trabalhando há anos, né, então a gente vai se adaptando com as coisas e pra poder lidar com isso, mano, é isso, tá ligado? Ah, não digo sucesso, digo reconhecimento, a gente trabalha, faz clipes, lança música em busca do reconhecimento. E é bacana, como a galera abraça, como a galera curte o trabalho nosso e a gente só tem a agradecer pro público de Minas Gerais e do Brasil que vem conhecendo a gente. Graças a Deus. Só agradecer também, gratificante demais, viveu o sonho que a gente sempre quis, né, mano, sempre bom, foda. Deixa o cabelo novo também. Ah, fiz isso pra não cair, se cair ficar caraca, ficar feio, né, mano, já feio já é, mais feio que possível, aí foda. Pô mano, da hora demais, né, e é uma responsabilidade grande também, e eu lido, sei lá, do mesmo jeito que eu sempre dei, você não pode deixar o sucesso abrir pra sua cabeça, tá ligado? Você tem que fingir que você não tem ele, enquanto isso não há no foco. E pra ajudar a gente nesse desafio de hoje, vem pra cá Lucas, o responsável aqui pelo Cartódromo de Betim. Chega aqui, chega aqui com a gente. Beleza, beleza. E eu quero saber primeiro, como é que funciona aqui? Então, o Cartódromo de Betim é uma pista aqui, né, em Betim, de padrão internacional, que é aberta ao público, a gente tem cartas de locação, então, o meninado aí, a partir de 7 anos de idade, já pode participar, meninos, meninas, homens, mulheres, de qualquer idade, podem competir. Gente, ele sabe encantar, né, vamos ver agora se sabe pilotar. Será? Eu vou ficar, vou ficar de novo, vou passar as instruções aqui, vou ficar de olho depois na pista, vou dando umas belas risadas. Estão preparados, então? Vambora? Partiu! E pra tornar o desafio ainda mais difícil, a gente vai correr na chuva. Então é o seguinte, a probabilidade de rodar o kart é muito maior, então isso sim é um desafio. Roda aí, produção! 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 Galera, essa corrida foi muito louca. Teve gente rodando mais de 5 vezes, teve gente tomando volta, teve gente cortando o caminho, estava parecendo a corrida maluca dos desenhos animados, lembra? Ele ficou em último, mano, ele roubou ainda na última volta, eu dei uma volta na sua volta dele. Eu falei que eu ia dar um pau nesse cara, é primeirão, é da Big Night, cadê o chapanho, cadê o chapanho? Então vamos para a premiação. Em último lugar, estilo Tartaruga Ninja, ficou o nosso grande MC Delano. Em quarto lugar, chegando quase parado no bailão, o melhor, parado na pista, veio o MC L Da Vinci. No meio do pelotão, ficou o MC Denim. Em segundo lugar, quase me dando um trabalho, chegou o MC Rick. E em primeirão, é claro, eu, Davi Knaip. E o desafio Knaip de hoje vai chegando ao final como prometido. Eu dei um coro nos meninos. E fiquem ligados que no próximo bloco tem nos lençóis do Davi com a galerinha do Pânico. Então roda a vinheta, produção.